Eu hoje fiz a minha primeira aplicação de Botox, porque eu tive paralisia de Bell deste lado, parou tudo, aqui foi nível 5, 4, 5, que é o máximo 5, 5, 5, mas foi 5, 4, 5, e fiquei internado cinco dias, porque eles viram se era aquele vírus, mas não era nada, e fiz todos os exames, fiz fisioterapia durante um mês, voltou 100%, ficou natural, não tinha nada. E aí, passado um ano, eu não sabia que depois eu possa ficar com efeitos colaterais, e o que aconteceu mesmo, e muito sol, muito frio também pode acontecer, e eu tava pegando muito sol, porque eu amo sol, e eu tava indo pra praia, com bloqueador solar, tudo, chapéu, óculos escuros, enfim, boné, mesmo não ficando no sol, voltou, e eu vi que este olho começou a ficar menor, e ele fechava muito mais depois que eu comi, ó, ele fecha, ó. Acabei de aplicar Botox, então não tá perfeito ainda. Vai começar a fazer efeito daqui sete dias, mais ou menos. Ele vai durar uns quatro meses. E aí eu vou mostrando a evolução. A boca, não tava tão ruim, tá igual. Aqui o olho eu pioro. Vamos ver como fica. Assim tá normal, só quando eu levanto o olho. Então, eu apliquei hoje, tem umas três horas, não pode ficar deitado, tem que ficar sentado, e três horas atrás, né? Já são seis e meia da tarde agora, só que dá uma deitada que eu tô cansado, porque eu já fiz um montão de coisa e apliquei, tipo, uma e meia da tarde, não, duas da tarde. Então, são seis, foram seis agulhadas, uma aqui por dentro também, essa, e eu vou voltar daqui quinze dias para fazer mais algumas agulhadas que eu retorno, tá bom? Eu vou mostrando aqui.